Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre uma lista que eu mesmo fiz sobre 55 características de crianças híbridas e adultos híbridos. Talvez vocês conheçam mais esse termo como crianças das estrelas e adultos das estrelas. Por eu ter procurado tanto na internet quanto em livrarias algo referente às crianças e adultos híbridos e não encontrar nada, eu estou fazendo uma série de vídeos e conteúdos para que possa chegar as pessoas corretas, as pessoas certas. Se vocês desejarem, vocês podem me procurar também no meu Facebook pessoal, Ariel Espíndola, ou então em um grupo do Facebook que eu tenho chamado Contatados e Abduzidos. Ou, se você também preferir, que você assista o primeiro vídeo, onde eu falo exatamente o que são as crianças e adultos híbridos. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a lista. Número 1 Desde criança, você tinha a plena certeza de não fazer parte deste planeta. Número 2 Você, embora achasse a Terra muito bonita, tinha a certeza de que existiam muitos outros planetas, muitos mais belos e muitos mais lindos e paradisíacos do que o planeta Terra. Número 3 Embora você amasse os seus pais, não se sentia como filho deles, mas os via como irmãos. Número 4 Você via espíritos de alta hierarquia, que te aconselhavam a como seguir a sua jornada aqui nesse planeta. Número 5 Você sempre teve atração pelo sobrenatural. Fadas, anjos, bruxos, elementais, ovnis, gnomos, fantasmas, todas as coisas sobrenaturais. Número 6 Sempre precisou de momentos sozinhos para recarregar a sua energia. Número 7 Gostava de estudar, mas não se sentia à vontade entre as outras crianças. Número 8 Sempre conseguiu sentir a energia das pessoas, tanto dos seres deste planeta, como também dos seres de outros planetas. Número 9 Tenho uma capacidade incrível de transformar a dor em aprendizado. Número 10 Os adultos se espantavam com a sua maturidade e muitos até mesmo vinham se aconselhar com você. Número 11 Número 11 Sempre viu os animais como irmãos e não como seres inferiores ou meros enfeites. Número 12 Não gostava de ver alguém maltratando uma planta, sequer tirando uma folha ou quebrando um galho sem nenhuma necessidade. Número 13 Por vezes se envolveu em relacionamentos e amizades muito tóxicas, por achar que você podia transformar essas pessoas. Número 14 Número 14 Passou por traumas profundos na família e na vida e nem mesmo isso foi capaz de mudar a sua essência. Número 16 Sexo para você sempre foi muito mais do que prazer, por isso nunca conseguiu fazer um sexo casual. E sempre que talvez tenha uma vez ou outra tentado, não se sentiu muito bem com as energias. Número 17 Dentro das religiões que você passou, suas ideias sempre estiveram à frente dos dogmas, tornando assim difícil a sua permanência em uma só religião. Número 18 Nunca gostou de chamar atenção para si, quando praticava um ato de bondade ou de caridade. Número 19 Fez sacrifícios por sua família e amigos, que eles nem imaginam, pois mesmo nos momentos de ingratidão, você nunca revelou os seus atos heróicos de amor. Número 20 Amava a companhia de crianças, idosos, animais e plantas, pois você sentia a sua pureza. Número 21 Desenvolveu naturalmente dons de cura, premonição, telepatia, regeneração celular do próprio corpo, entre vários outros dons mediúnicos e paranormais. Número 22 Não entendi as regras, a não ser que lhes fossem muito bem explicadas. A razão do porquê você não podia fazer algo. Número 33 Desculpa, número 23 Sempre se vestiu como quis, sem se importar com a moda ou com a opinião das outras pessoas. Número 24 Sempre lhe disseram que você tem uma presença que emana amor, luz e até mesmo a cura. Número 25 Sempre preferiu reuniões íntimas com os amigos, que estar em meio de multidões, boates, shows, lotados de pessoas. Número 26 Pensavam que você era uma criança tímida, porque por muitas vezes você falava muito pouco, ou talvez até tenha demorado muito mais para falar em relação às outras crianças. Mas quando você abria a boca, assombrava a todos os adultos com a sua sabedoria. Número 27 Tem facilidade para perdoar, mas quando sente que a pessoa não quer mudança, você simplesmente se afasta dela. Número 27 Tentaram te convencer a usar os seus dons para ganhar dinheiro e para ficar rico. Mas você nunca quis e sempre colocou o seu conhecimento e os seus dons ao auxílio da humanidade. Número 28 Você é capaz de tirar a roupa do seu próprio corpo ou dar o seu único alimento se ver alguém muito mais necessitado. Número 29 Entende que o dinheiro é necessário, mas não se deixe escravizar por ele. Número 30 Aprende as coisas com uma facilidade incrível, pois sente que está apenas relembrando-as. Número 31 Desenvolveu interesses por ufologia e se sente atraído por esse tema. Número 32 Não tem medo da morte, embora ame viver. Você vê a morte não como o final de sua missão, da sua vida, mas como o final da sua missão aqui na Terra. Número 33 Quando você olha uma foto ou toca um objeto, tem acesso a memórias do dono deles. Como se fosse um filme que passasse em sua mente em frações de segundo. Número 34 Você atrai muitas pessoas que do nada lhes pede ajuda e lhes conta segredos que nunca contou a ninguém, porque você inspira muita confiança nas pessoas. Número 35 Você é um líder nato, mesmo sem almejar a liderança, mas pelo seu dom de lidar com as pessoas. Número 36 Não suporta ver cenas de violência, ódio, sangue, morte, notícias de baixa vibração. Número 37 Sempre que precisa de ajuda, não procura pessoas, mas procura os seus guias, mentores e deuses. Número 38 O seu verbo é ação, pois compreende que o saber tem de ser colocado em prática. Número 39 Sabe quando estão mentindo para você ou te bajulando para obter algo. Mesmo assim, tenha paciência com as pessoas, por entender que se tratam de irmãos ainda não muito evoluídos. Número 40 Raramente fala de suas experiências e habilidades. Prefere fazer do que falar. Número 41 Não entrega o seu coração com muita facilidade, mas quando o faz, é verdadeiro e incondicional. Número 42 Sabe que até mesmo as pessoas que você ama, pode vir a te magoar. Mesmo assim, você as perdoa. Número 43 Não nega ajuda, até mesmo, aquelas pessoas que te fizeram muito mal. Portanto, o faz com muito mais sabedoria hoje. Número 45 Tem lembranças de outras vidas, sem a necessidade de técnicas específicas, hipnoses ou qualquer tipo de regressão. Número 46 Desperta inveja nas pessoas menos evoluídas, pelo simples fato de ser quem você é, uma pessoa carismática e querida por todos. Número 50 Embora seja muito inteligente, prefere usar de uma linguagem simples, para que a sua mensagem seja melhor entendida e didaticamente alcançada para todas as pessoas. Número 51 Não se envaidece por ser quem você é, tampouco aceita que te chamam de mestre, por entender que todos são mestres e que só lhes resta despertar. E essa é a sua missão. Número 52 Tem uma memória incrível, com versas ditas há anos, você se lembra de cada palavra, tornando assim muito mais difícil, para que as pessoas venham a mentir para você, contando a mesma história de formas diferentes. Número 53 Muitas vezes, antes de ver o final de um filme ou um livro, você já sabe o desfecho da história, pois a sua intelectualidade consegue ir além daquilo que você está inicialmente vendo ou lendo. Número 54 Tem uma necessidade enorme de estar em contato com a natureza, pois é assim que você recarrega as suas energias. E finalmente, e por último, o número 55 Você sabe que sua missão está apenas por começar e se prepara todos os dias para tempos em que o seu auxílio à humanidade será muito mais intenso e necessário nessa jornada na Terra. Então, essas são apenas algumas características dos adultos e das crianças híbridas. Se você se identificou com alguns desses tópicos ou com a maioria desses tópicos, que você venha também a compartilhar com outras pessoas essa informação. Para que elas saibam que elas não são únicas, que elas não estão sozinhas e que elas têm uma missão linda, uma missão maravilhosa. Uma missão de paz, de luz e de amor para com toda a humanidade. Agradeço a todos. Muita paz e muita luz. Muita paz. Muita paz. A CIDADE NO BRASIL